Salve, salve família, mais um jogando no canal aí, Juscelino contra Steve Davis É isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí Vai de lado Ele está de novo Coloca essa aí Bora rapaziada, bora rapaziada, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Apertou as suas caixas Se Juscelino é forte mesmo na paulada, não tem jeito É, moça, a bolinha foi linda, hein, pena que não caiu É isso aí É isso aí Boa bola Boa bola Melhor, melhor É, o Steve Davis tenta matar uma bola com um azar que ele abre, gente O Steve Davis tenta matar uma bola com um azar que ele abre, gente É isso aí É, o Steve Davis tenta matar uma bola com um azar que ele abre, gente É isso aí É isso aí Bom da cabeça, né? Lindo a cagada do Sting Day Isso aí, cagado também faz parte do jogo O Juscelino achou um cara que lhe forças com ele na cagada Ô Dales, o bom jogador ele tem que ter sorte também, não tem? O bom jogador Roubará Quem com ferro fere, com ferro será ferido Sejam bem-vindos, duas pessoas na live aí Como é que tá isso aí? Então compartilhando o link do canal, o link do vídeo Já se inscreveram E aí, já se inscreveram? Pra ajudar o canal a chegar com menos de 500 inscritos Fortalece aí, família E aí, já fez seu pitch? Qualquer valorzinho aí já ajuda O que é o que ele tem no lugar? O dono arrecadou O que é o que é o que ele tem no prêmio? O que é o que ele tem no prêmio? Hã? O que é o que ele tem no prêmio? É, o que é o que ele tem no prêmio? É, o que é o que ele tem no prêmio? Tudo bem que tem no churrasco, vai? Vai lá aí Então galera, estou vendo aqui ó, 460 inscritos, tá? Obrigado Vamos chegar a meta de 500 aí, vamos fortalecer o canal, divulga aí para me ajudar, tá? É o pix do canal aí para quem quiser me ajudar também Só chegar, pode encostar, pode encostar Você sai peladinho Ô pelado, só porque você está sem roupa, você acha que pode ficar na frente da câmera? Não, ô pelado, só porque você está sem roupa, você quer ficar na frente da câmera e está nu? Isso não pode no YouTube nudez não, moço Ou transparente Bonita jogada de cima deles agora, hein? . 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 Boa mão Boa, seu velho Tem março Boa, seu meio tarado, rapaz Boa, Henrique Juju do amor Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Eita, essa jogada do Juscelino foi de ladrão Bonita jogada Tira, 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 tira Tira, 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 t Obrigado. 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 Linda bola para o Chico que a gente não gosta. Maravilha. Obrigado. . O Zinha! O Zinha! O Zinha! O Zinha! Pega aqui, Zinha! Pega aqui, Zinha! Pega lá! Pega a passarinha! É, ó! Aí, eu vim pra mostrar aí da passarinha, aí, ó! Vamos ver, ó! Vamos ver! Bom, vem aqui! Ainda é o outro prazer! Queria eu poder fazer aí? A gente também vai fazer aí, né? Não pode dar prazer! Não pode dar prazer! Não pode dar prazer! Não pode dar prazer, né? Não pode comer! Não, não parazer! Não! Não pode fazer aí, ó! Calma, calma. 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 Calma, calma.